Berta Zemel nasceu em São Paulo no dia 6 de agosto de 1934. Uma figura delicada e simpática cultivava amizade rapidamente. Era admirável o brilho em seu olhar e seu sorriso encantador servia para disfarçar as tristezas, as dificuldades e a fome. Passou muitas necessidades. Desde cedo, o objetivo de Berta era garantir uma vida digna para sua família. Seu pai sofria acamado, enquanto sua mãe trabalhava como ambulante. A vida era difícil, porém, ela deu a volta por cima. A rádio era seu refúgio. Amava acompanhar as programações. E foi através dela que mudou de vida. Começou sua carreira na juventude e trabalhou até sua estrela apagar. No teatro, Berta destacava-se. Lia e interpretava muito bem. Era possível vislumbrar que tinha talento. Porém, seus parentes lhe criticavam. Dizendo que estava desonrando o nome da família. Apesar da falta de apoio, Berta se manteu firme. E foi conquistando seu espaço na dramaturgia. Foi uma das artistas pioneiras da TV Tupi. E fez muitas novelas na emissora. Suas principais novelas foram A Margem da Vida A Águia de Duas Cabeças A Casa de Bernarda Alba Em Noites Brancas Sua carreira profissional é admirável E com ela, conseguiu realizar seu grande sonho Ter uma vida digna Berta despediu-se de nós Aos 86 anos Em 25 de fevereiro de 2021 Vítima de pneumonia Aos 86 anos Bom dia Você tem uma vida digna